Nesse vídeo eu trago mais um airdrop pra vocês, mais um airdrop daqueles que paga na hora galera Daqueles que a gente gosta de ver o token na carteira, tá bom galera? Então o link tá na descrição do vídeo, se você vai pegar o link na descrição do vídeo, já passa lá, deixa o like Tá bom? Já se inscreve aqui no canal, não perca mais vídeo galera Não deixa de perder vídeo pra novas oportunidades sobre criptomoedas, tá bom galera? Então é o seguinte, vocês pegam o link lá na descrição do vídeo, nós vamos ver o airdrop aqui e analisar ele Fazer uma análise completa dele e ver se esse airdrop é bom ou não é galera Pra nós fazer aqui, eu como sempre faço todos os airdrop galera, tá bom? Então vamos aqui, cola o contrato aqui em cima, vai em DApps, cola o contrato Cola o link aí, contrato depois, tá bom? E aí vamos mudar a rede lá em cima pra Smart Chain e vai abrir aqui o nosso airdrop YesWap Find this, tá bom galera? Ó, tem 26 dias pra terminar o airdrop dele galera Daqui 26 dias, vamos ver o que ele vai ser lançado aqui galera Aqui você pode referir amigos, cola a sua carteira BEP20 aqui, pega o link e refere amigo, tá bom? Pai, mãe, tia, avó, vô, tá bom amigo? Então você pega aí e compartilha aí com os amigos, tudo aí Pra você ganhar uma quantia um pouquinho melhor pra vocês aí Guardar seus tokens pro dia de lançamento que é dia 27 de julho, tá bom? Tá aqui ó, 27 de julho Tá bom? E ali tem um valor que pode chegar, pode ser estimado entre 12 centavos e 4 centavos cada criptomoeda E dizem que vai ser lançado aqui na PancakeSwap galera Tá bom? A princípio é esse aqui Então eu vou fazer aqui, aqui tem a opção de compra dele, tá bom galera? Opção de quem quiser comprar uns tokens aí e guardar Tá bom? Fica a critério de vocês E aqui é o claim airdrop Onde você só paga a taxa de transação Pro airdrop chegar na sua carteira E você vê ele na carteira A gente quer ver o token na carteira, né galera? Então a gente quer ver o token na carteira A gente vai aclamar aqui, ó Tá bom? Vamos aclamar aqui, ó Vamos conectar a carteira e aprovar aqui a taxa FII Tá bom? A taxa de transferência do token pra sua carteira, tá bom? A taxa de rede Então vamos voltar aqui, vamos achar o contrato aqui Vou deixar na descrição do vídeo o contrato Mas eu vou procurar aqui pra vocês onde fica aqui, ó Se vocês quisessem mais rápido, ó, clica o contrato Tá bom galera? Aí vai abrir outra página, você vai copiar o contrato aqui, ó Já vamos dar uma olhada aqui no contrato dele Informações de market cap dele Por enquanto ele tem 16 mil holders 1 bilhão de token disponível E daqui o contrato, só copiar aqui, ó E vamos lá colar lá na carteira Só voltar pra trás aqui, ó Colar aqui em cima Vai na direita aqui em cima Cola o contrato aqui em cima, galera E aí já aparece o seu token yes Bonitinho aqui, já com o emblema dele Que já tem 220 token Que você clama aí na hora, galera Então pra você que chegou no vídeo E gostou do vídeo, gostou do canal Já deixa o comentário se tiver alguma dúvida E já não deixe de se inscrever aqui, galera Que eu vou trazer vários vídeos assim dessa forma Tá bom, galera? Não só desse tipo de herdoc Mas qualquer tipo de oportunidade De criptomoeda A gente vai trazer aqui Então não deixe de se inscrever no canal E é isso aí, galera Valeu! E aí